Olá Maria Alice, aqui é o Thiago Locatelli. Vou fazer a correção do seu E3. Verificar aquela dúvida que você teve na criação dos templates. Aqui só cuidado com a nomenclatura. Vou mandar para E3, só para a gente não se confundir. Vou abrir aqui o seu arquivo. Vamos lá, vou fechar o timeline só para ganhar espaço mais uma vez. Configurações de novas atividades estão como manual. Por favor, altere para Out Schedule. Aqui em Options. Engraçado o senhor, não consigo abrir de novo o Options. Deve ter algum problema no seu arquivo. Do pessoal conseguir abrir as opções. Vou fechar o programa. Vou abrir de novo. Mas por favor, altere as configurações que a gente pede no começo do E2 em relação às configurações da ferramenta. Em File Options. Aqui em New Tasks. Vamos colocar como Auto Schedule. Para todas as novas atividades serem agendadas automaticamente. Deixa eu ver aqui. Vou clicar no quadrado mágico. Só para ver se todas as suas atividades estão como Auto Schedule. Se tivesse, essa opção estaria marcada. Mas não está, está vendo? Como é que eu sei? Outra maneira também. Inserir coluna. Vou colocar a coluna que é o Task Mode. Está vendo? Todas as suas atividades estão como Manual Schedule. Ou seja, estão agendadas manualmente. Isso dá muito problema em relação ao cronograma. Está bom? Para alterar tudo de uma vez só, clica no quadrado mágico, marca tudo e clica em Auto Schedule. Beleza? Por favor, não deixe de fazer essa configuração. Essa alteração aí. Nas configurações da ferramenta. Que estão no começo do exercício do E2. Tá bom? Primeiro passo. É o passo 4. Aqui não tem nenhum passo 4. Será que você me mandou o arquivo errado? Acredito que você tenha me mandado o arquivo do E2. Aqui, quando eu abrir, estava E2, lembra? Deixa eu fechar aqui o projeto. Não vou salvar. Deixa eu apagar esse aqui também. Vamos lá. Olha só. Você mandou o arquivo do E2. Que foi alterado no dia 4 de março. Eu acredito que você tenha se confundido. Na hora de zipar o arquivo, você zipou o arquivo errado. Então, infelizmente não há correção do E3. Porque o arquivo enviado foi o E2. Você pode enviar o E3 para o meu e-mail, tá? Para eu poder fazer essa correção. Então, vamos lá.